Oi, meus amores! Mais uma aula de Pró Maria e Anderson aqui com vocês. E aí, animados? Eu sei que vocês estão. Organizaram todo o material de vocês, caderno, né? Os materiais aí impressos que os professores de vocês encaminharam, botaram a água aí do lado, já curtiram o nosso vídeo, já se inscreveram aqui no canal da Seduc, não deixem de fazer nenhum desses passos, tá bom? Então, vamos lá, Anderson, para mais uma aula? Bora? Vamos lá! Espaços públicos e a conservação do meio ambiente. Nossa, tem mais caída essa semana, né? Nossa aula de número 81 do dia 926 de 2021, quarta-feira aí para vocês, né? Área de conhecimento interdisciplinar, linguagem, Pró Maria e Anderson aqui com vocês. Vamos lá, terceiro ano, vamos aprender hoje charges, mas só que dessa vez, né? A gente já falou aqui sobre charges outra vez, mas vamos aprofundar os nossos conhecimentos. Calma, não se assustem, que parece ser, né? Muita informação, parece ser difícil, mas a Pró vai explicando com jeitinho, tá? Não se preocupe, porque isso é um tipo de conhecimento que vocês irão levar aí, né? Para a vida de vocês. É só para que vocês consigam identificar uma charge quando vocês encontrarem. Lembra que a gente já falou sobre quadrinhos aqui, que a Pró contou a história dos quadrinhos? Pronto. Hoje a Pró vai falar sobre charge, o que de fato é uma charge, quais são os elementos dela, tá? Mas, para que vocês tenham esse conhecimento, não precisa se desesperar, todo mundo, ó, respira aí, respira, anda assim, fica calmo. Não quer ficar? Ah, sim. Respirar e ficar calmo. Já na capa aqui tem o seguinte, parem, isso não é comida. Olha, um peixinho avisando para o outro que não é para ele comer aquilo, porque aquilo é o quê? Lixo. E aí, à medida que a Pró foi trazendo explicações, para cada slide que foi aparecendo na tela, ela trouxe uma charge tratando de assuntos diferentes, para vocês verem os vários tipos, tá? Vamos lá. A palavra charge, ela é de origem francesa e significa carga. Hum, como assim charge, carga? O que é que tem uma coisa a ver com a outra, né? Bom, o nome, ele não foi escolhido por acaso, porque uma das principais características da charge é ser exagerada, ser sobrecarregada, sem exageros nos desenhos, exageros nas coisas. Então, na primeira lá, aparece o quê? Um peixe comendo o quê? Um cã nudo, né? E o outro falando, a gente já faz, meu Deus, um peixe come, eles conversam? Não, isso é um exagero, né? Bom, esse exagero, né? Acontece com uma pessoa, um modo, né? Um animal, uma situação e acaba se tornando uma caricatura. Que é quando a gente pega a visão geral, tipo aqui a Pró, e faz um desenho engraçado, exagerando em algumas coisas. Se você fosse fazer uma caricatura da Pró, ele teria um cabelo gigantesco, porque ele iria exagerar em alguma característica da Pró. Tá? E aí embaixo tem mais duas charges pra vocês. Espaços cheios, né? Agora no período de quarentena, as pessoas andando em espaços cheios. E aí ele vai e coloca espaços vazios, como se a cabeça das pessoas fossem espaços vazios. Por quê? Porque elas não estão pensando, né? E aí o espaço é cheio de pessoas físicas, mas a cabeça não tem nada, não tá pensando em nada. Tá? A charge, né? Que é um estilo de ilustração. O que é uma ilustração? Simples, desenho. Ilustração, desenho. E o objetivo dela, na verdade, é fazer uma espécie de humor, né? Quem aí já assistiu o Zorra Total, né? Que acabou já tem alguns anos, né? E Sanderson? Tem um tempinho já que o Zorra Total acabou. Eles satirizam, que é satirizar, fazer uma piada. Mas a gente precisa ter cuidado com esse tipo de piada, porque fazer piada é uma coisa, fazer bullying é outra, tá? E essas piadas, elas são feitas o quê? Com situações ou acontecimentos atuais, né? Então, se a gente chegar lá no Google e colocar charge Feira de Santana, vão aparecer situações atuais na nossa cidade. Se a gente colocar só charge, vão aparecer coisas do Brasil. E a charge, na verdade, ela tem uma crítica muito política, né? Ela vai falar dos problemas sociais, dos problemas políticos, né? Bom, e, né, por ser tão atual a charge, por ser do momento que a gente está vivendo, ela vai falar, ela vai ter, na verdade, um relacionamento direto com o quê? O contexto social, com o contexto social das pessoas, com a história, com a cultura, com os políticos. Então, é normal que a charge fale sobre prefeitos, vereadores, deputados, o presidente, o governador. Que ele fale sobre o hospital público, né? Que está passando por problemas. Que ele fale, como essa que está aí na imagem, sobre a escola pública, né? Ele fala, a escola pública, que é o quê? Um espaço público, que a gente falou aqui. Que, inclusive, tem horário de entrar e horário de sair, horário de utilização. Hoje, não haverá aula, não tem professor, não tem água, né? Parte da escola está desabando, não tem material didático. Ainda querem aumentar a carga horária. Com tanta ausência na escola, como tem aí na charge, como é que vai se aumentar a carga horária se o básico não se tem? Segundo o que está aí na charge, né? No Brasil, as charges são comumente encontradas aonde? Em revistas, e aí na Veja, por exemplo, na revista Veja, em jornais, como Noite e Dia, a Tarde, a gente encontra isso aí. Mas, a gente também pode encontrar a charge aonde? Na internet. E olha essa daí. O planeta Terra, ele se chateia e faz o quê? Dá um chute, uma bicuda, manda para bem longe as indústrias. A charge é muito mais do que um simples gênero textual. Ela é, sobretudo, um agente transformador da realidade. Por quê? Porque, através do bom humor, né? Ela expõe os problemas sociais. Então, olha só o que a Pró já falou aqui. Poluição, não foi isso? Já falou, que foi logo do início, a charge dos peixinhos. Já falamos sobre a escola. Já falamos sobre o fato das pessoas, né? Pensarem bem menos nesse período por conta das tecnologias. A Pró já falou sobre poluição outra vez. A questão das indústrias. Então, a charge, ela vai colocar ali, né? Com aquele humor, fazendo uma gracinha e dizendo uma verdade. Seria o deboche de você dizer, olha, estou falando aqui uma verdade, mas estou falando uma verdade, fazendo uma gracinha para não ofender tanto, né? Bom, e a charge, ela tem a intenção de fazer com que você pense. É isso? Você vai olhar uma imagem, uma história curta. Na maioria das vezes, um quadro só, como esse que está aí na imagem. Olha só. As pessoas estão em uma espécie de deserto, né? Em uma seca e tem uma placa. Procura-se. E a foto da chuva. Geralmente, a gente procura o quê? Coisas e pessoas. E aí, na imagem, está todo mundo na seca. E as pessoas estão querendo o quê? Chuva. Procura-se. Quem encontrar, por favor, levar para essa família. Então, para a gente compreender ou achar, a gente precisa olhar tudo o que está em volta. A gente vai olhar a família, as roupas dessa família. Vai olhar o que está lá atrás, né? Uma cidade grande. Para essa cidade grande surgir, precisou o quê? Ó, o desmatamento. Com o desmatamento, vem o quê? A seca. E com a seca, vem a morte dos animais, que a gente, inclusive, vê a imagem aí. Bom, as charges, elas foram criadas no século XIX. Ou seja, já tem um tempinho, né? Por pessoas que queriam o quê? Expressar, né? Toda... Que desejaram se expressar com relação ao governo. Então, nem tudo era tão fácil como é hoje. Que a gente pode dizer assim, olha, concordo com o governo ou não concordo com o governo. Posso chegar lá no meu Facebook, no meu Instagram, no meu Twitter, e escrever o que é que eu acho. As coisas não eram tão fáceis assim. Não é isso? E para mostrar toda a sua insatisfação, as pessoas começaram a fazer esses desenhos engraçados. E que, na verdade, eram um humor, mas um humor com fundo de verdade. Basta de tanto barulho em praças públicas. E aí, tem a imagem, né? Do senhor com um microfone e uma caixa de som. Como é que eu estou pedindo, na verdade, silêncio e usando uma caixa de som? Não é isso? Faz sentido? Não faz. E é essa reflexão que essa imagem aí está trazendo. É importante ressaltar que as charges também, ó, abordam outros temas além de políticas, como o social e o econômico. Que foi o que a Proja falou aqui com vocês. Não é só falar sobre política. Eles vão falar sobre o quê? Ó, falamos aí sobre seca. Não foi isso? Sobre poluição. Então, a charge, ela trata de vários assuntos. Mas vários assuntos que são o quê? Problemas sociais, né? Críticas. As ações do homem, principalmente com relação à natureza. Olha essa que tem aqui. Vamos tirar a torre do lado da sua casinha. Aí a pessoa responde. Legal. E onde vai ficar a antena do celular? Pra cima do prédio. Que prédio? Ou seja, vão tirar a casa dele também. Provavelmente vão desabrigar essa pessoa para que se construa o quê? Um prédio. Porque um prédio, tecnicamente, seria mais importante do que a casinha dessa pessoa. Então, vem a desvalorização daquelas pessoas de que não tem o quê? Dinheiro. Então, é isso que essa charge está falando. Podemos até pensar que a charge é apenas um texto, né? Engraçado e inocente. Mas, inclusive, a Proja falou aqui que ele não é inocente. Que ele tem o quê? Uma crítica. Ele está fazendo o quê? Olha, chamando a atenção. Mas está chamando a atenção o quê? De uma forma bem-humorada. Então, por chamar a atenção de uma forma bem-humorada, é fácil de compreensão, tanto pra mim, como pra Anderson, e como pra vocês que estão aí assistindo a gente. Não entendo mais esse clima, filho. Tem um homem olhando pra um lado, sem entender. O sol, tá chovendo, aí o filho vai e responde. Se quiser, eu posso explicar, pai. O clima tá bagunçado por quê? Por conta da poluição. Então, perceba, tem um pinguim andando num pedaço de gelo derretendo. O sol, tá mostrando aqui que tá bem quente. Tá chovendo, não é isso? Tá sem árvore e tem o quê? Indústria. Então, isso é uma crítica. Crítica ao quê? A poluição, a destruição da camada de ozônio. Que a gente viu lá em Sul Gismundo, não foi isso? Pronto. Então, perceba, existe aí uma reclamação, né? Mas é uma reclamação com bom humor. Então, isso é a chave da charge. É essa questão do humor como crítica. Mas basta, né? Uma leitura um pouquinho mais cuidadosa para perceber que estamos diante de um gênero textual riquíssimo. Olha só o que a Pró fez aqui. Durante todo esse tempo, ela foi falando das charges e dizendo, olha nessa imagem aqui, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Então, a charge, quando ela é desenhada, ela é bem pensada. E ela, tudo que tá ali, na verdade, conta uma história. Não é isso? Então, é uma crítica, na verdade, a uma pessoa, a um político, é uma crítica, inclusive, à sociedade, quando ele fala sobre poluição. Lá na primeira, na capa do slide, o que foi que a Pró falou sobre os peixinhos e a poluição. Aquilo ali é uma crítica aqui. A população que joga o quê? Lixo no chão e lixo nos rios e nos mares. E aí ele tem, pare, não fume. O cigarro vai destruir os seus pulmões. É irônico você dizer para alguém, olha, não fuma não, porque o cigarro vai te fazer mal. Mas, olha a sua volta. Será que é só o cigarro que tá fazendo mal? Ou toda essa fumaça de carro, de indústria, das casas, de tudo aqui? Tudo está fazendo o quê? Mal. Mas, percebam que aqui no cantinho, ó, tem uma plantinha. E essa plantinha, ela tá o quê? Morrendo. Não é isso? E aí? Se a plantinha tá morrendo, essa poluição também vai fazer com o ser humano, fazer com que ele morra também. Mas o homem não percebe isso. Seu principal objetivo, né, é estabelecer uma opinião crítica, né, através dos elementos visuais. Que foi o que a profecia aqui no que passou, vou até voltar. Ela analisou toda essa imagem, foi falando, olha, tem um rapaz aqui fumando, tem alguém preocupado com cigarro, né, porque fumar não é legal, e é prejudicial à saúde. Mas existe também outras coisas aqui que são prejudicial à saúde, e que estão passando despercebidas por quem? Por esse rapazinho aqui. E aí a Pró, inclusive, falou sobre essa planta que tá aqui no cantinho. Não é isso? Então, tudo isso aí aqui são elementos o quê? Visuais, que você está vendo. O que é que é visual? O que você vê? O que é que é um elemento verbal? O que tá escrito? Olha aqui nessa daqui. Vamos ter que mudar. Sim. Os nossos hábitos, né? A mulher tá pensando em mudar o quê? De casa. E ele tá dizendo, vamos mudar? Não, não é de casa que a gente vai mudar. A gente precisa mudar a forma de agir. Bom, as características de uma charge, né? Ela retrata a atualidade, é usada em uma notícia que retrata um fato social político de relevância. Não é isso? A própria preferiu não trazer esse tipo de charge aqui, porque eu acho que seria complicado pra vocês, né? Esse entendimento agora sobre isso. Não que pra sempre vocês não vão ver isso. Mas, como existem outros tipos de charge, a professora preferiu assuntos que são mais comuns e que a gente já tem tratado aqui, inclusive. Se origina onde? Na notícia jornalística. Por que, Pró? Vai se originar na notícia jornalística? Por quê? A charge trata sobre um assunto o quê? Um assunto atual e que provavelmente é o quê? Notícia. Porque se não for notícia, se não tiver todo mundo falando, não tem sentido nenhum. Ninguém vai entender assim, isso aqui é o quê? Eu não entendi. Bom, vamos lá. Aí o menino tá aqui. O futuro tá na escola. Ou é a escola que tá no futuro? Ele está se perguntando. Será que o meu futuro tá na escola? Então eu tenho que ir pra escola. Ou será que a escola já é o futuro? E aí ele fica meio que na dúvida aí, né? Bom, refletem, né, na imagem, o posicionamento editorial do veículo. Como assim? Bom, eu tenho um jornal, por exemplo, que apoie o presidente. As charges vão falar mal do presidente? Não. Eles vão falar, elas vão ir falar? Bem. Mas se eu sou dona de uma revista, Anderson e a minha revista não gostam do presidente. A charge vai falar bem dele? Não. Vai falar mal. Então, quando ele fala de posicionamento editorial, ele tá falando sobre isso. Sobre. Olha, Maria, pro Maria, concorda com isso. Tá bom. Então, aqui na minha revista, também vai concordar. As pessoas que trabalham pra mim irão fazer textos e charges expondo o meu pensamento. Se eu gosto disso ou não. Mas Anderson, né, Anderson? Se Anderson, na verdade, gosta de coisas diferentes, o jornal de Anderson vai falar sobre coisas que Anderson apoia. Então, por isso que a gente tem o quê? Vários jornais, várias revistas, vários sites. Não é isso? Uns que concordam e outros que não. É como um filme. O filme, ele sai, algumas pessoas gostam e outras, não. E aí, lá nos sites, aparecem várias matérias dizendo olha, eu gostei do filme por isso, por isso, por isso. Olha, eu não gostei por isso, isso e isso. E aí, aqui tem a imagem, né? Uma pessoa deitada na praia, né? Parece até o Rio de Janeiro, com pontas de cigarro, garrafa, lata de refrigerante, casca de melancia, caixa com comida e giz, né? Depois, quem é irracional somos nós. Humanos. Bom, o que é que tá dizendo aqui a imagem, né? Eles chamam os cães de irracional, mas o homem, né? O ser humano, ele volta e polui o quê? A natureza. Exatamente a natureza que dá o quê? Suporte para a sua vida. Então, é meio que burrice eu poluir aquilo que eu vou utilizar. Não é isso? Bom, como se alimenta da novidade, é tida como uma narrativa efêmera, né? Que é o quê? Passa. Ele tem que narrar aquilo ali rapidinho. Pai, lê aquele conto de fadas para a gente dormir? Claro. Todo brasileiro tem direito à moradia. Por que ele fala de conto de fadas e fala sobre esse artigo da Constituição? Porque para as pessoas que moram na rua, isso é um conto de fadas, né? É você conquistar uma coisa que você está vindo que está o quê? Distante, distante, distante. Caso, né, a charge não venha acompanhada de uma notícia, pode não ser compreendida pelo leitor. Então, existem charges que passaram aqui que se a PRO não explicasse, vocês provavelmente não entenderiam. Por quê? Porque precisa da notícia. Então, sempre vem a notícia, a revista, por exemplo, vai tratar sobre um assunto, tem uma matéria sobre um assunto, a charge vai ser sobre aquele assunto. Ah, o jornal tem uma matéria falando, por exemplo, sobre a vitória recente aí do Flamengo. A charge vai estar falando sobre o quê? Sobre a vitória do Flamengo. Então, tem que ter o quê? Essa relação. Bom, a charge pode vir com um ou mais personagens. Geralmente, são personalidades públicas, né? Geralmente, mas perceba que a PRO aqui não trouxe nenhuma charge com personalidade pública, né? Então, tem personagem, olha nessa daí. Tem o quê? Uma, um, personagem. Qual é a história aqui? Olha como conta uma história e não tem fala nenhuma. Aqui embaixo do quadrinho, né, da charge, ele tá saindo da casa dele, pela paisagem aqui, é o quê? O sertão. Ele vai, o quê? Pegar um ônibus e ele tá imaginando o quê? Que ele vai trabalhar e que quando ele trabalhar, ele vai o quê? Conseguir uma casa. E que vai ter o quê? Chuva. Porque no sertão não tem o quê? Chuva. Teve fala? Não teve. Teve alguma coisa escrita? Não teve. Mas contou uma história, não contou? Pois é. É uma crítica? É. É uma crítica ao quê? Que as pessoas precisam sair de sua cidade para conseguir um emprego, porque elas não têm o quê? Elas não são assistidas pelo governo, né? Então, isso aí é uma crítica. Então, se ele tivesse um apoio do governo onde ele mora, se houvesse uma preocupação, ele não precisaria sair da casa dele pra ir pra uma outra cidade, pra conseguir um emprego, pra assim ele conseguir uma casa. Bom, mas também costuma apresentar pessoas envolvidas na política, né? Devido ao seu teor crítico, podendo conter ou não legendas e balões de fala, faz uso do humor. Bom, a Pró acabou de ler aqui agora uma crítica, né? A falta de apoio aí do governo ao nordestino. Mas, essa daqui já tem uma fala, né? Bom, você tem a história, estão todos aonde, uma biblioteca, que é um espaço público. Vocês têm a história do vandalismo? Temos. Mas, está com a página faltando. O que é vandalismo? É quando você destrói alguma coisa, o quê? Pública ou privada. Uma coisa que não é sua, você vai lá, picha um muro, quebra uma escultura. Isso é vandalismo. Então, ele está pedindo na biblioteca o quê? Um livro, não é isso? Sobre o quê? A história do vandalismo. Aí, o que a moça diz? A moça, acho que é. Tá, a gente tem, mas a página está arrancada. O livro de história do vandalismo está vandalizado. Entenderam? Bom, a charge animada possui as mesmas características, né? De uma charge em desenho. Ela foi popularizada por meio das redes sociais e televisão. Nesse tipo, é mais frequente o uso da linguagem verbal. Por quê? Porque a charge animada funciona meio que como um desenho animado, certo? Mas, os personagens, eles têm características bem destacadas, né? Você desenha em movimento e com sonoridade. Aí, a gente tem uma charge aqui também. É só uma biblioteca, querido. Não precisa ter medo. Por que isso aqui é uma crítica? Porque as crianças não estão habituadas a irem aonde? Às bibliotecas. Bom, emissoras de TV começaram o uso das charges através das obras do cartunista Maurício Ricardo Quirino, né? Que faz aí várias charges, na verdade, para o Big Brother. Ele começou em fevereiro de 2000. Atualmente, são encontradas de forma muito frequente no programa do Big Brother. Então, quem assistiu o Big Brother, via que ele sempre aparecia com essa charge, né? Algumas, inclusive, já apareceram dele no Esporte Espertacular. Que passa aí, se eu não me engano, aos domingos. Isso. Então, as charges animadas, elas aparecem na TV. E vocês podem, inclusive, encontrar aí na internet, aqui no próprio canal do YouTube. Não no da Seduc, né? Mas em outros canais do YouTube. E a charge de agora, tem só uma fala aqui embaixo. E tem assim, posto de saúde. O doutor Meirelles, né? Deixa eu abrir aqui a imagem. Avisa que só vai atender até o quilômetro 7. Por quê? Qual a crítica aí? Quando aparecem as consultas nos postos de saúde, as filas são o quê? Quilométricas, né? E aí passa na TV, tá na rádio. Então, isso é uma sátira. Não até a ficha, mas até o quilômetro 7. Bom, nossa última charge aqui, né? Aí tem assim. É a construção civil. O que é construção civil? É a construção de prédios, né? Alguns alunos aí que estão assistindo a PRO, provavelmente já devem ter visto o quê? Né? Devem ter visto, desculpa, devem ter pais responsáveis aí, o avô. Ou um tio que trabalha aí na construção civil. E aí embaixo ele fala. É a destruição. Você viu? Tipo, o civil aí de você, viu? Então, aqui em cima ele fala sobre construção. Embaixo ele está falando sobre destruição. Então, aqui está se construindo, né? Um espaço público ou privado. E aqui está se destruindo também um espaço público ou privado. Tá? Ai, cansamos, hein, Anderson? É, eu também cansei. Vamos lá. Para encerrar nossa aula, né? Um beijo para vocês aí. Lavem as mãos. Usem álcool em gel e usem máscaras. Fiquem bem guardadinhos, né? E que em breve a gente possa se encontrar todos juntos, vacinados, né? E protegidos aí. Cheiro da Pró Maria. Um beijo de Anderson aí para vocês. Olha o álcool em gel, garoto do álcool em gel e da máscara. Cheiro, gente! Acesse o nosso site www.fema.org